Salve Nerds! Ei Geekies! Estamos de volta e hoje nós vamos falar das nossas expectativas para a 8ª temporada de The Walking Dead e vamos começar pela grande polêmica do Thiago, que foi aquela imagem do Rick velho na cama, despertando, uma bergala do lado, muita gente deduziu que pudesse ser o fim de The Walking Dead, muita gente deduziu que pudesse ser o fim de The Walking Dead ali, que pudesse ser um sonho do Rick, mas a gente tem quase certeza que não. A gente acredita que não, porque por exemplo, se fosse um sonho do Rick, ele estar ali acordando como agora, vamos dizer assim, tem muitas coisas que forrem ao ponto de vista do Rick. É verdade. Então acho que essa hipótese do sonho do Rick, que está incômodo, acho que isso a gente pode descartar. É verdade. Muita coisa que foge a essa teoria, né? Muitos acontecimentos na série que ele não estava presente, então não teria como ser um sonho dele. É, ué. Como você falou, muita coisa foge do ponto de vista dele. Então deduzimos que isso seja o final da Guerra Total. O final da Guerra Total, que a gente sabe, a gente viu aquela bengala lá, para quem está ligado nas HQs, já fica... Entende a referência, né? É. Pode ter sido um saldo temporal, né? Isso. Após a luta aí contra o Nigga e os salvadores, né? É. Pode ter passado um tempo aí. Mas isso nós só vamos saber. Nós não sabemos nem se vamos saber já nos primeiros oito episódios, né? É, seria o quê? A mid-season talvez, né? Eu acho que não, né? Seria você entregar muito antes da hora, né? Isso aí. Eu estou esperando que eles façam como aconteceu com o Game of Thrones. O que eles acelerem, né, a Guerra Total é que nos oito episódios, nos oito primeiros, ele já resolva essa questão. Porque se ficar enrolando como foi na última temporada... Todo mundo já está saturado e pode ficar ruim, né? É, a gente viu que toda essa enrolação, desenvolvimento de personagem, agora eu acho que isso não encaixa legal. Porque as peças já estão tudo ali no tabuleiro, cara. Não é? Então seria o quê? É a Guerra Total é. É colocar um contra o outro. Nós já conhecemos todos os personagens, já vimos o desenvolvimento deles todos, já sabemos onde eles estão, como eles estão, né? E a temática agora da série pede que seja algo dinâmico, né? Exatamente. Muito dinâmico. Então ficar parando para resolver questões pessoais, particulares de cada um... Não é o momento agora. O momento é ir para a guerra. A gente quer ver a ação, o desenrolar da ação, como que eles vão resolver as questões com os salvadores, com a comunidade do lixão lá. Temos que saber se o Oceano sai e vai se juntar a eles ou não, né? Tudo isso aí está o quê? Culminando para a guerra, né? A gente já viu que ninguém não tem outra saída, né? Eles vão ter que guerrear. E pelo trailer, a gente viu assim, um pouco de ação, né? Algo que a gente está esperando, misto aí de ação com um pouco de conversa, né? A gente viu que o Nigam está lá com o Padre Gabriel, de alguma forma, né? Ele vai pegar ele. E eu acho que o Padre roda, deve rodar dessa vez. E o Nigam já deixou claro, né? Que ele vai sujar as calças. É verdade. Ou seja, ele tem alguma pronta já para o Padre. É verdade. É óbvio que os episódios terão uma cadência, eu acredito, né? Isso. Não tem como se ação do início ao fim do episódio. Não tem uma cadência, um momento de conversa. Mas que os episódios sejam dinâmicos, entendeu? Que as coisas aconteçam rapidamente, né? Que não fiquem rolando com o tempo de viagem, com o tempo de conversa. As conversas têm que ser para que aconteça a luta, a guerra. Então, vimos aí que a série, por conta do que aconteceu na última temporada, a gente meio que fica com a expectativa assim, né? Meio que... Afinal de contas, as temporadas anteriores têm deixado a desejar aí, né? Nessa parte de desenvolvimento. Começa bem, termina mal. E por conta disso, a gente espera também ver quais serão as mudanças, né? Que a série irá fazer na... Nesse tema da guerra total, relacionado aos quadrinhos, né? É, porque a gente sabe que não vai poder fazer uma adaptação assim, 100% fiel ao que foi nos quadrinhos, né? Mas alguma coisa vai ter que mudar, né? É verdade. Alguma coisa vai ter que ser diferente. E a gente espera que seja uma diferença boa, né? Isso. Não queremos que fuja demais, ou que meio que estrague o que eles trouxeram nos quadrinhos. É, mas como sempre fazem, sempre tem algo diferente. É, isso é inevitável. Isso é inevitável. Então a gente fica na expectativa. Agora, é uma expectativa assim, bem moderada, né? Bem moderada. Já avisei que vai dar merda isso. Tentar acertar a medida, a gente sabe que é difícil, né? Isso. Não tem como agradar todos. Só que a gente espera, a gente confia, né? Que seja pelo menos um início aí, de oitava temporada, que isso seja bom, né? É verdade. Vimos que em alguns momentos no trailer lá, o Daryl por exemplo, né? Parece que dá um tiro, explode uma porrada de coisa. Daryl sendo Daryl, né? Não é? É, ele tava meio abafado, né, cara? A gente tava sentindo falta de um Daryl assim, um pouco mais cheio de ação, um pouco mais rango, não é, cara? É verdade. A gente quer ver o Daryl lá em combate e sendo aquele, como é que fala? O Beres, né? O Beres, né? Então... A gente quer a Carol Beres também, né? É verdade. Isso aí eu acho que a gente pode ter bastante aí, pelo menos nessa primeira etapa aí da temporada. É verdade. Só tem um personagem ali que eu acho que ainda não ficou bem resolvido, que é o Morgan. Ah, tá. Que a Carol, aparentemente, já superou isso aí, né? Ela já superou. Agora o Morgan, ele tá meio... Tipo assim, ele tá fazendo o que tem que fazer, mas eu acho que ele não dá seguro do que ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo porque ele tem que fazer, não por opção dele, né? Isso aí. Também, por mim, eu podia até ter morrido. Tá tudo bom, né? Fazer o quê? A gente viu por conta da morte do Benjamin, o Morgan, ele teve uma espécie de evolução, né? Por conta disso, foi onde ele pulou até a ponta, né, do cajado dele lá pra poder lutar. E a gente viu o Morgan aí em combate, né? Agora, será que realmente ele tá seguro do que ele tá fazendo? É, eu não sei, né, cara? Eu sempre senti ele meio abalado, assim, nos últimos episódios. Apesar dele estar participando, né? Da luta lá, da guerra. Eu senti ele meio oscilante. Mas a expectativa é a guerra. O que que vai acontecer com a Alexandria, com os salvadores e principalmente com o Niga, né? É. O que que vai acontecer com ele? Porque com o Rico a gente já sabe. Ele vai ficar velho na cama com bengala. O Niga, ele já tá com aquela equipe dos salvadores. Realmente eles mostraram muitas pessoas. São bem organizados, né? Bem mais armados. Então, a gente sabe que cada uma das outras comunidades sozinhas, elas não teriam chance contra os salvadores. É a união que vai fazer a força nisso aí. É verdade. Então a gente viu que lá no final do episódio, lá os três lá tipo meio que conversando lá, dando um norte ali pra situação. Isso aí pode ser a chave ali. A gente vai atacar com uma estratégia tal. As outras comunidades vão fazer isso e aquilo. O trailer é baseado nessas falas motivacionais, né? Do Rick e da Meg, né? O trailer se passa tudo enquanto eles vão falando, né? As motivações deles. Por que que eles vão fazer isso? O que eles precisam se reerguer. Afinal de contas, nós somos os que sobrevivem, né? Exatamente. É, foi uma jogada interessante, né? É, aquela cerejinha ali no trailer, né? Pra poder chamar a nossa atenção, né? Eles apelaram um pouco pro lado emotivo ali, né? É verdade. Então, isso aí também tocou a gente. Foi muito importante isso. Só que estamos vacinados, né? Contra os trailers de The Walking Dead, né, cara? É verdade, é verdade. Nós vamos cair nessa de novo, né? Isso aí. A gente tem esse pé atrás aí, né? Porque a gente viu que nas últimas temporadas, os trailers, eles convidavam tanto, que quando chegava na temporada, né? A gente ficava meio que... Mas, estamos confiantes de que seja melhor, pelo menos essa primeira etapa aí, que seja melhor do que toda a sétima temporada, né? Isso aí. Tem que ser. Isso aí. Então, essas são as nossas considerações, nossa expectativa, né? pra The Walking Dead, que amamos muito, né? Isso. E convidando você a se inscrever no canal. Isso aí. Curte o vídeo também. Isso aí. E deixe seu comentário aí. Quais são as suas expectativas pra The Walking Dead? Isso. Que você espera também, né? Pra essa oitava temporada. Isso aí. Valeu então, gente. Até a próxima. Pode ser isso então. Pode ter sido... Um... Um salto. Um salto. Um salto. Uma certa enrolação, igual, por exemplo, o Nigam com o Padre Gabriel, né? Isso aí. A gente viu que, de alguma forma... E eu acho que o Padre Roda deve rodar dessa vez. Pode ser. Porque o Nigam já deixou claro que ele vai sujar as calas. Tchau.